O programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte financia o treinamento de esportistas no país em diversas modalidades. As inscrições para a edição deste ano estão abertas até o próximo dia 31. Verônica Hipólito tem só 18 anos, mas um currículo de dar inveja. É atual campeã dos 200 metros rasos do Mundial Paralímpico de Atletismo. E não é nada pequena a lista de provas em que ela compete. Eu sou atleta paralímpica e olímpica do atletismo. Compito nas provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros rasos, revezamento 4 por 100 e o salto em distância. Por trás de tanta habilidade, uma história cheia de superação. Aos 12 anos descobriu um tumor cerebral, fez o tratamento e voltou a praticar esportes. Mas aos 15, Verônica sofreu um acidente vascular cerebral, que deixou o atleta com uma paralisia leve do lado direito do corpo. O que podia ser um ponto final, se transformou num empurrão na carreira. E ela também conta com o incentivo do Bolsa Atleta para competir. E eu faço parte do Bolsa Podia, que tem uma ajuda de custo, não só ajuda de custo mensal, como também nos ajudam nas competições, na semana de treinamento das seleções. E assim que a gente consegue manter o esporte de alto rendimento. Assim que eu consigo manter meu nível de alto rendimento. Com tanto treinamento, fica até injusto tentar correr com ela. Acompanhar o ritmo da Verônica não é tarefa fácil. Para manter esse nível de alto rendimento, mais de 7 mil atletas em todo o país recebem o Bolsa Atleta. Segundo o Ministério do Esporte, a iniciativa que existe desde 2005 é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. A Verônica é um exemplo e já está de olho nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Eu quero muito, estou treinando muito para isso. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. O patrocínio é para atletas de esportes que compõem os programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. São mais de 158 milhões de reais de patrocínio.